Qual que é a pior? Tô zoando. Postcard, eu tô louco pra ver, viu? Tá gravadeira, hein, pai? Já viu, Ian? Não, não, ainda não. Finalizado, não. Primeira vez agora. Ah, sim. Como é que foi a gravação? Foi legal? Muito legal. Onde é que vocês rodaram? Oh, no Rio. Vamos filmar, galera. Vamos filmar no 7 no 7. Louca! Louquinha! Vamos testar a luz aqui. Pode soltar o som, vai. There's no postcard that enters this world. No gas, no bill, there's nothing to know. No postcard. But trust me, feels better than the moon. Ah, tá. Passa. Clarita, concentração. Pensa na coreografia. Pensou? Vamos gravar. Só a câmera. Eu gosto muito do postcard. Acho que foi uma ótima escolha, assim. Acho que ela diz o que é o álbum, tá ligado? A Lu é muito determinada. Isso é muito bacana. Ela é uma menina que, assim, Lu, nós temos gravação. Ok. Lu, tem que preparar. Preparador vocal. E eu acho que os adolescentes também, cara, essa turma nova, o que eles gostam hoje, quase tudo é inglês. Cadê me louvado? O barato do aprendizado, de quando você tá novo, e de quando você tá começando, é que você realmente tem que ter coragem pra testar tudo, cara. Você tem que ter coragem pra poder falar assim, não, eu quero tocar piano. E aí E aí E aí Nossa, ele dá vontade de ouvir também. Legal demais. Ouça, que eu achei mais maneiro, que não é clipe de historinha. Nossa. Tipo assim, o que rola ali não tem nada a ver com a letra. Acho mais legal. É performance, né? E outra coisa, é um clipe totalmente pop rock, né? Pop rock, é maneiríssimo. Se começa rock e ali vai pra festa, que é pop. Gente, agora eu acabei de ver pela primeira vez o meu videoclipe. Ficou bem legal. Ficou diferente do que eu esperava, ou sei lá. Tipo, o primeiro preto e branco, e depois o colorido. E aí deu um contraste super legal. Como é que vai chamar o álbum? Lua Lone. Ficou Lua Lone. Bacana. Ô, Lu, um beijo, viu? Obrigada, meu amigo. Boca lá vem, sai, vem, sai. Obrigado. Uau! O mais importante do que ver meu CD nas lojas foi quando eu vi uma foto do meu CD nas lojas. E aí depois a gente vai matar umas fotos quem quiser assinar o CD. E aí E aí E aí E aí E aí E aí